O açúcar superou a 100 milímetros, caiu durante a madrugada deste sábado 12 de março, sobre a bacia do açúcar de Lancha, o maior reservatório do município de Aguiar, levando o açúcar à sangria, conforme o secretário municipal de agricultura, José Bonifácio. O reservatório tem cerca de 6 milhões de metros cúbicos d'água e deságua no rio Aguiar, principal curso hídrico que corta o município e que é a maior veia hídrica do açúcar de Mãe d'Água, em Coremas. De acordo ainda com o secretário, o açúdio é fundamental porque abastece centenas de famílias e animais e pereniza o rio Aguiar durante o período de estil, favorecendo moradores e produtores de uma vasta área do campo aguiaense. Já na cidade de Aguiar, conformidade da empaia regional, a chuva foi de 74,4 milímetros, quase duas vezes mais choveu em Engaraci, cuja precipitação alcançou 127,5 milímetros.